E hoje vamos conhecer um pouco do bairro da Ribeira e também a Península de Itapajipe, que são lugares incríveis na Cidade Baixa, em Salvador. E aproveito a oportunidade para dizer que aqui é a comunidade VDS. Por aqui falando sobre fotografias, vídeos e imagens aéreas, muitas coisas se passam por aqui. Mas são tantas as coisas que eu sugiro que você se inscreva no canal para acompanhar as aventuras desse universo chamado Bahia. E eu sou o Joa Souza, sou fotógrafo e também produzo imagens para serem vendidas em agências de estoques. Aqui no canal costumo contar histórias através de imagens que faço por aí. Sei que você vai acabar esquecendo, então é melhor sapecar o like no vídeo logo agora. Dessa forma o YouTube recomenda o meu trabalho para outras pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Mas o negócio é o seguinte, hoje nós vamos desbravar o bairro da Ribeira, na região da Cidade Baixa, na Península de Itapajipe. E aqui a pegada é muito diferente da agitação e correria de outros bairros de Salvador. Na Ribeira o mundo é outro, aqui parece que o tempo passa mais lento a ponto de conservar a arquitetura das suas casas, de modo que esse local seja comparado com uma pequena cidade do interior. Essa região surgiu como colônia de pescadores e lugar de veraneio. Mas atualmente existem marinas e atracadores para reparos de escunas, veleiros e outros tipos de embarcações. E o nosso passeio por esse bairro tem início aqui na Enseada dos Taineiros. Nas águas calmas dessa Enseada funcionava um hidroporto, onde aeronaves ameriçavam para desembarque de passageiros. Mas isso faz muito tempo, foi antes da existência do nosso aeroporto. Aqui também funciona uma raia para clube de remo e remar nesse espelho d'água, amigo, imagino que seja uma verdadeira delícia. Esse é um lugar de sossego e descontração. A vista para a praia no final de tarde é simplesmente um espetáculo onde o Astro Reis faz o seu descanso no final da tarde. Vale a pena passear no calçadão e conhecer os bares e barracas de praia, tomar uma cerveja gelada, um bom tiragosto. E minha sugestão é um peixe frito ou acarajé, que eu gosto até muito. O passeio a esse bairro é programa para um dia todo. Mas se não dispor de um dia, recomendo que reserve para curtir pelo menos um final de tarde. E não tem como falar do bairro da Ribeira sem citar a sorveteria que desde 1931 é ponto de parada de turistas e baianos. Aqui estão os mais deliciosos sorvetes da Bahia. Se você ainda não conhece, tá feito o convite. E se você já provou desse sorvete, deixa nos comentários e sapeca o like no vídeo. Esse aqui é o terminal marítimo da Ribeira. Daqui parte e chegam embarcações que fazem a travessia para a região de Plataforma. Esse terminal faz a ligação entre a Cidade Baixa e o subúrbio da nossa cidade. E aqui é o final de linha da Ribeira, onde partem ônibus coletivos para vários bairros da cidade. E não tem desculpas de que é difícil chegar nesse paraíso. Pode pegar o buzú, chegar e ser feliz! Essa é a igreja de Nossa Senhora da Penha. Sua construção é de 1742 e compõe o Palácio de Verão dos Acebispos. O local é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, desde 1941. E a igreja fica no final da Península de Itapagipe. Só a título de informação, Penínsulas são áreas cercadas de água por todos os lados, exceto por um que liga o continente ou outra região de maior extensão. E no caso da Península Itapagipana, além do bairro da Ribeira, estão os bairros de Alagados, Boa Viagem, Bonfim, Monte Serrá, Uruguai, Mares, Roma, Caminho de Areia, Vila Rui Barbosa e Massaranduba. E nessa região fica a Praia da Penha ou Praia da Ribeira. É uma porção de terra banhada pelas águas transparentes e quentes da Bahia de Todos os Santos. Além da água gostosa para o banho, aqui tem bastante bares e restaurantes à beira-mar, com comidas deliciosas e cerveja gelada de verdade. Nessa região também está o mercado IAO. E a nossa futura ministra da cultura comanda esse espaço para shows e diversas formas de expressão escultural e gastronômica. Só para você ter uma referência, ali fica a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, na região da Colina Sagrada. Sua construção teve início em 1745 e foi concluída em 1754. Esse é um símbolo de fé e tradição da Bahia. E lembrando que a escolha para contar a história desse bairro foi através de uma enquete na comunidade aqui do nosso canal. A Ribeira ficou em segundo colocado com 30% dos votos. E aqui no nosso canal, sua opinião é super importante. Então acompanhe a nossa comunidade que tem sempre algo novo para você participar. E esse local é mágico, agradável e tranquilo. É bem familiar, onde o pôr do sol é um espetáculo. Vale a pena caminhar pelo calçadão e se gostar de fotografia, aqui é o local para arrasar nos cliques. Essa é uma região com a vista incrível. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito, nem deixou o like, agora você trabalhou errado, viu? Dê essa chance aqui para o VDS e sapeca o like. Aproveita e comenta dizendo sua opinião sobre o que está achando o nosso trabalho. Lembrando que eu leio e respondo a todos os comentários deixados no vídeo. Então sapeca no comentário que eu gosto é muito, viu? Como sempre, venho pedir a vossa ajuda para continuar produzindo nossos vídeos aqui nesse humilde canal. Apesar de estar monetizado, ainda não cobre os custos para a produção desse conteúdo. Se você julga importante esse trabalho e quer ajudar com qualquer valor, você pode fazer um Pix ou um Paypal. Esse e-mail aí é a chave para ambas as plataformas. E você pode fazer um Valeu Demais aqui no YouTube. Então capricha no Pix, capricha no Paypal e sapeca o Valeu Demais e que Deus devolva em dobro a sua generosidade. Se quiser falar comigo, está aí meu Instagram, me segue, curte as minhas fotos. Se precisar de imagens aéreas, me chama que eu vou! Agradeço imensamente por ter acompanhado mais esse passeio pelo bairro da Ribeira. Um lugar único, onde o tempo passa mais lento, conservando esse aspecto de cidade de interior. E onde o sorvete adoça a boca dos moradores e turistas nessa linda cidade chamada Salvador da Minha Bahia. Mais uma vez, peço seu apoio sapecando o like no vídeo. Se quiser acrescentar algo no vídeo, deixa nos comentários e compartilha o nosso trabalho com os coleguinhas. Se ainda não faz parte dessa comunidade chamada VDS, venha ser feliz e ative o sininho para ser notificado quando tiver novas publicações. E se puder ajudar com seu Pix, Paypal ou Valeu Demais, capricha com força. Assim eu ganho motivação para continuar produzindo esse conteúdo. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus e Nossa Senhora da Penha quiserem, a gente se vê no próximo vídeo! Vídeo!